O meu sonho é tão real Perdoe-me essa magia É tudo que eu queria Para esse carnaval Deixa A tua mente indagada Não custa nada sofrá O viajado frágil infinito Onde tudo é mais bonito Nesse mundo que buscamos É formar o sonho é verdade É sonhar com a multidade É sonhar com a multidão Estrela de luz Que me encontrou Estrela que me faz sonhar Estrela de luz Que me encontrou Estrela que me faz sonhar Amor 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 Estrela de luz É sonhar com a multidão Estrela de luz Que me encontrou Belimbo pessoal, acuílio de prazer, amanhã eu vou te adorcer Belimbo pessoal, acuílio de prazer, amanhã eu vou te adorcer Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o sol é tão real Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho Eu beijo a lua no céu, a mocidade sorri, o meu irmão se vê com ela, me dança por um carinho